Então, eu me chamo Thiago Luiz, eu moro na cidade de Presidente Prudente, São Paulo. A gente está aqui no bairro Residencial Itapuã, onde eu desenvolvo um projeto de agroecologia urbana. Eu utilizo alguns terrenos do bairro como refúgios ecológicos, onde eu planto uma diversidade grande de alimentos. A gente planta mandioca, feijão, milho, utilizando o sistema de consorciação agroflorestal e também o sistema sucessional, onde a gente começa plantando alface, couve, búrpula e plantas de ciclo curto, juntamente com a mandioca, que são plantas de ciclo médio, algumas plantas até anuais. Então, a gente também planta bananeira, feijão guandu, a gente planta alguns tipos de melões, planta uma diversidade grande, seguindo esses princípios agroflorestais. E eu já estudava um pouco sobre os estudos e as experiências da Ana Primavesi, nossa grande mestra Ana Primavesi, mas foi após fazer um curso com um grande mestre, que se tornou um grande amigo, o Namastê Mestre Schmidt. O Namastê, ele vem desenvolvendo vários cursos pelo Brasil e pelo mundo, em vários países do mundo, ensinando de uma forma bem didática, de uma forma que qualquer pessoa possa aprender, qualquer pessoa pode estar aplicando e seguindo esses princípios, desde um vaso de uma planta, onde a pessoa planta aplicando os conceitos de consorciação, de ciclo e de estratificação, e até uma aplicação em larga escala, em hectares de terra, em milhares de hectares, em vários projetos. Ele também tem participado como orientador e também ministrando cursos, participando desses trabalhos. Então, aqui, a gente tem um exemplo vivo, prático, de que é possível a gente utilizar o meio-vão para produzir alimento, alimento de qualidade, sem a utilização de agrotóxicos. Aqui nesse terreno nunca foi utilizado nenhum tipo de irrigação, nunca foi utilizado nenhum tipo de adubação química, não é necessário também a utilização de defensivos agrícolas, de agrotóxicos. Todas as plantas que são plantadas aqui foram adquiridas através de guardiões de sementes, através de índios e povos tradicionais também. Eu também desenvolvo um trabalho como guardião de sementes e distribuo sementes e busco, como um garimpeiro de joias preciosas, eu busco sementes raras em vários lugares do Brasil a fim de juntar uma grande quantidade de sementes para dispersar essa grande diversidade. Eu tenho como uma missão pessoal de levar sementes para todos os cantos do mundo. Meus sentidos, minha chave, meu segredo, mil cuidados, não ter medo, pisca, 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 em ti, em mim. Coisas assim, etc, 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 oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.